Todo mundo já tá sabendo que a dona Disney, dias atrás anunciou a atriz que interpretará a Ariel no live action da Pequena Sereia, que vai sair o ano que vem. E aí, gente, já foi uma polêmica imensa. Sim, gente, porque se tem uma coisa que causa polêmica hoje em dia… Gente adulta, que eu acho que nem é tão foco, assim, dos filmes da Disney. Sim, porque os live action tá saindo 30 anos depois do desenho e todo mundo já tá adulto, né. Pois é, né. Mas muita gente fica incomodada com live action e principalmente esse da Pequena Sereia. Porque a atriz que foi selecionada para ser a Pequena Sereia é uma atriz negra. Sim, Hailey Bailey foi escalada aí pra viver a Ariel, gente. Olha, o povo não gostou. Sim, muita gente gostou, muita gente não gostou. E é isso que vamos discutir no vídeo de hoje. O que você acha sobre a nova Ariel? Eu sou rica! Pobreza feca! Antes de mais nada, não vai esquecer de se inscrever no canal. Dá um like no vídeo, já tava falando no começo, pra você não sair. Porque se você fala no final, a pessoa já sai do vídeo. Se inscreve nessa porra, caralho! O povo assiste e não se inscreve nesse canal, gente. Aqui a gente fala de polêmicas e de várias coisas legais. E da dona Disney também, né, que faz parte da nossa vida. Muitos de vocês já sabem que a gente ama filmes da Disney, né. A Total Story, seja… Quem mais que você gosta da vida… Ah, gente, tudo! Porque o que a gente gosta nunca tem remake, que é a vida de inseto… Remake é live action, live action. Desculpa, gente, é live action. Gente, olha, toda a polêmica aí da Pequena Sereia, né, tá acontecendo. Porque a Ariel, lá no desenho, é uma princesa, uma sereinha. Branca, de olho claro e ruiva, né. Sim, a Ariel. E aí, anos e anos depois, a Disney escala a Hailey Bailey pra viver a Ariel. E Hailey Bailey é uma atriz negra, né. Sim, gente, ela é uma atriz negra. Mas Hailey Bailey, gente… É Hailey Bailey ou Hailey Bailey? Ah, eu acho que é Hailey Bailey, gente. Eu vou falar de Hailey. Hailey, ela é muito mais do que isso, né. Ela não é apenas uma atriz negra. Ela é uma cantora também, além de atriz, ela também é cantora. Pra quem não conhece, ela tem uma dupla, na verdade, com a irmã dela, Chloe. E elas foram descobertas, gente, por ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé, tá? Olha só, mano. Beyoncé que está aí, né, dando a voz pra Nala. Um personagem super importante aí no cinema, que vai sair em breve o Rei Leão, é a Beyoncé e a Nala. Sim, um filme super representativo, né. O elenco de dubladores, acho que a maioria é negra, né. Tem toda essa questão do Rei Leão, né, ser um filme que traz a cultura africana e tal. Mas, gente, Hailey, voltando pra Hailey, Beyoncé agenciou elas. E as duas começaram a fazer sucesso, ficar mais mainstream e tal. E a Disney olhou pra Hailey e falou você vai ser a pequena sereia, minha filha. Exatamente. É legal, porque os live actions, assim, não sei se vocês já perceberam mas a maioria deles, as atrizes principais não são pessoas mega aclamadas ou conhecidas pelo público, né. Se você for ver a Alice, a atriz não era tão famosa. A Cinderela também era. Acho que a única que era mais, assim, famosinha era a… A Bela. A Bela e a Emma Watson, né, no caso. A Bela e a Emma Watson, que era a mais famosa, se você for ver. Mas de restante, assim, eles sempre estão selecionando pessoas que não têm tanta visibilidade, assim, né. Pessoas que fogem até mesmo de um estereótipo muito, assim, princesinha, eu acho. Não sei, eu tenho essa visão. Eu lembro que a atriz da Cinderela, até muita gente… Eu vi o seguinte comentário falando que a atriz não era tão bonita pra ser princesa, você se lembra? Ai, gente, olha… Ela tem um dente afastado… Essa coisa de beleza, o que é bonito pra mim, o que é feio pra você não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que assim, a Ariel, né, a princesa branca, ruiva e tal, por anos foi assim. E o povo tá reclamando que agora, gente, as crianças… Como assim as crianças vão ver a princesa negra, que era branca e não sei o quê? Vários comentários racistas foram espalhados, comentários preconceituosos. E em cima disso, outros memes também surgiram. Porque o povo pensa também que meme é uma coisa que é só pra zoar. Mas o meme também vem pra militar, gente. Exatamente. O meme, principalmente aqui no Brasil que a gente tá assim nos memes, o meme também vem pra dizer umas verdades, tá? Sim, já vamos começar com esse meme aqui, que é assim… Já que a Rihanna não pode, então por que não selecionar a Rihanna, não é? A diferença é o quê? Que como diz o próprio meme, Rihanna talvez mataria o príncipe. O que eu acho muito justo, porque o príncipe da Ariel, gente ele é um trouxa também, tá? Ele é um tapado, né? Não, assim… Puta que pariu! Se você for analisar a história da Ariel em si, gente, eu não curtia muito a Ariel, a história dela. Eu sempre achei ela muito tonta, né, porque quando a gente assiste o desenho da Pequena Sereia a gente, assim, percebe que ela meio que saiu da água por causa do macho. A gente associa isso, né. A gente associa, porque… E ainda perdeu a voz, ficou muda. É, porque no final ela acaba casando com ele e tal. Mas eu também tinha esse pensamento e fui discutir com pessoas na internet. E os fãs da Ariel, que a Ariel tem muito fã, gente, ela tem muito fã. Muita gente falava assim, não, se você parar pra ver, no começo ela canta uma música sobre a liberdade, sobre como ela não quer… Ou seja, a Ariel sempre quis sair da água, conhecer cidades e ver povos a diferença é que no meio do caminho surgiu uma piroca, gente. Isso, aí ela… Acontece, entendeu? E aí ela uniu o útil ao agradável, chupa, rola, conhece o mundo. Chupa, rola, conhece o mundo, entendeu? E uma coisa que é muito interessante também, é que nesses novos live actions da Disney as princesas, elas têm um empoderamento maior. Tipo, lá no Aladdin, a Jasmine, ela tem todo um empoderamento, um feminismo. Então, o que acontece? A gente espera que além de uma atriz aí, né super representativa, a Ariel também vai ter um novo papel nesse live action. A gente acha que ela vai ser mais empoderada, que ela vai ter mais voz. E eu acho que se ela sair da água… Eu acho que só ela sair da água e ficar com o Príncipe, ela não vai ficar muda no filme, eu acho. Vamos mudar isso. Será? Eu não sei. É porque tem o negócio da troca, né, com a Ursula. Mas assim, se você parar, nem só os live actions também, todos os filmes da Disney a partir, eu acho, da Ariel até, trouxeram essa nova proposta das princesas. A Frozen, a Elsa, né, que é toda empoderada. A Moana, a Jasmine, aquela também do Hércules, que eu não lembro o nome também. Toda virada no Jiraya. Todas elas já vieram com essa linha. E não seria diferente, eu acho, do live actions, né? Sim. É claro que quando a gente mexe assim, com coisas que relembram assim… Coisas da nossa infância, da nossa adolescência. Todo mundo fica mexido, principalmente as pessoas chatas. Porque por exemplo, se você pega lá o Caça Fantasmas quando fizeram um novo elenco feminino, muita gente ficou indignada. Ai, porque vai estragar o meu negócio, a minha infância, que não sei o que lá. Mas as pessoas esquecem que os filmes antigos, eles continuarão existindo. Ninguém vai apagar o negócio. Não gosta da Ariel! Não gosta da Ariel Negra, a gente vê ela branca no desenho. Que tem o desenho lá pra todo mundo assistir. Não vai ser apagado, né? É, gente! Eu acho assim, se fosse talvez alguns tempos atrás eu também teria um pouco desse pensamento assim de… Ai, mas por que mudar o clássico? É tão legal a gente ver o clássico lá e uma nova modelagem dele. Mas aí, eu não sei se é o rolê que a gente anda hoje em dia ou se a gente mesmo evoluiu, porque, gente, na verdade isso não influencia nada. Porque vai ser apenas uma nova versão do que a gente já assistiu. Se a gente… vai ser talvez até uma nova proposta, eu acho. Um novo clássico se torna, não é? Sim, porque muita gente também ouvia as pessoas reclamando que assim, as crianças cresceram vendo a Ariel ruiva e aí vão achar estranho ver a Ariel negra. Porém, as pessoas esquecem que as pessoas não pararam de nascer, gente. Um monte de criança vai pro cinema ver a Ariel negra e pra… na cabeça da criança, a Ariel vai ser negra. E a partir disso, as crianças crescem e repassam pros filhos. Então a Disney, eu também sinto isso. Que a Disney quer começar a colocar representatividade pra que as crianças se enxerguem naquilo. Gente, aqui no Brasil, a maioria das pessoas são negras. E as pessoas negras, elas compram, vão ao cinema, entendeu? Então assim, isso é uma forma de fazer com que as crianças que são diversas, assim como os adultos diversos se enxerguem nas telas do cinema também, sabe? Então assim, ó, teve a Princesa e o Sapo lá. Que foi a primeira princesa negra da Disney. E muita gente fala aquele argumento. Ai, ao invés de mudar a antiga, por que não faz o da outra princesa? Sim, a gente explica por que não faz. Porque na maior parte do filme, a negra vira sapo, gente. E ela fica sapo o filme todo. E sem falar que a Tiana, né, que é a princesa negra da Disney tão falada ela surgiu, gente, quase 70 anos depois. Olha que absurdo, gente. 70 anos depois. E numa época em que os filmes 2D que era o filme, aquele de animação mesmo, de desenho já estava mega embaixo, já estava super... O filme flopou, assim, quando você vê a imagem das princesas ela é colocada ali no meio, mas não faz muito, não tem muito impacto. Então a gente entende também a importância que a Disney tá dando pra esse live action de colocar Ariel que é uma das principais princesas da Disney como mulher negra, né. E principalmente uma princesa que não modifica nada o fato dela ser negra, né. Porque muita gente questionou o quê? Tem até um meme aí que tá falando assim, ah, agora que vai deixar Ariel negra então vai deixar a Pocahontas branca, vai deixar a Mulan ruiva e sei lá, o caralho aquato. Mas aí as pessoas esquecem que a Ariel em si não levanta essa questão da etnia dela, de onde ela veio, da cor dela. A Mulan já levanta, gente. A Mulan é uma mulher chinesa, né. Uma mulher dela do Oriente. A Pocahontas é uma mulher indígena. E isso faz parte do contexto da história, não tem como mudar isso. E olha que legal, a Moana também. Sim, ela é meio que indígena, Moana, mas é um outro tipo, né. Tem uma outra tribo que ela faz parte. Se não me engano, ela é havaiana, eu acho. E aí, gente, a Disney tá trazendo vários tipos de princesas e mulheres diferentes. E a Ariel, não tem diferença se ela é branca ou se ela é negra, Ariel. Mesmo porque a Ariel, gente, pra quem não sabe, assim, ela é uma sereia. E sereias não existem. Sereias são lendas que existem em toda parte do mundo. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem a Yara, que é uma lenda. E você acha que a Yara ia ser ruiva? Pois é, gente. E é doido, porque assim, muita gente também pega lá o negócio da história original, né. Porque a história original é de Narmarquesa. Então o certo seria ela ser ruiva, porque na Dinamarca as pessoas são mais… Ela é um peixe, gente! Ela vive na água, ela não tem descendência humana, genes humanos… Tem um meme que fala, gente, se ela fosse ser uma sereia original ela seria aqueles bichos que o povo encontra. Sim, olha aí esse bicho. Mas isso da origem dela ser de Narmarquesa é muito doido pra você ver. Porque as pessoas, elas pegam que a cor dela tem que ser branca, ela tem que ser ruiva por causa da história original. Mas na história original, a Ariel nem tem um final feliz. Na verdade, ela vira espuma. O boy não dá atenção pra ela, e ela fica arrependida de ter nada a voz. Pois é, gente. E ela morre! É uma história triste, o negócio… Toda história da Disney é uma coisa macabra. Vamos pros memes, gente. Tem um monte de memes aqui pra gente rir. Tá. Olha, o povo causa. O povo causa por quê? Porque os brasileiros já começam a fazer o quê? É o elenco brasileiro, então, já que o povo tá insatisfeito. Quem que poderia ser no Brasil? A Ariel. Citaram aqui a Alcione, que é um babado, cantora… Porque, gente, querendo ou não, pra mim, a atriz tem que saber cantar. Então… Não, também acho. Eu tenho certeza que também a Disney viu muito esse talento de cantora nessa atriz. E ela vai cantar, gente! Sim, porque o fato que eu não gosto muito da Emotos, que eu sinto a voz dela extremamente, eu tô com nada na história. É, pra mim, gente, olha… Eu não continuo por causa disso. Pra mim, a Bela e a Fera deu errado por causa dela. E se você ainda não parou pra ouvir a Haya cantando, dá uma olhada nesse vídeo e me diga se ela não merece um papel desse de destaque. Gente, a menina canta muito. Ela canta muito bem, muito bem. Também temos aqui o Jojo Toddynho. Imagina, Ariel, que tiro foi esse? Pá! Nos tritão, assim, pá! Pá! Mas na Jojo Toddynho, não, o Disney, não dá. Jojo Toddynho, não. Não queremos. Temos também na Banda Musa. É legal, assim, que as pessoas botam, assim, pessoas ruivas. Porque se a questão é ser ruivo, então é isso. Pinte o cabelo da menina, se a questão é ser ruivo… A Rihanna, pra mim, é a Ariel perfeita, se você for ver. Muita gente até levantou a Zendaya, como se ela fosse entrar. Ela também tava sendo cotada muito pra ser a atriz. Que eu também gostaria muito, gosto muito da Zendaya. Mas olha, por exemplo, a Zendaya, gente, ela já é famosa. Ela faz vários filmes aí, ela teve um grande destaque lá naquele filme do circo lá, do… Mas vamos dar um lugar pra outra que não fez ainda, sabe? E ela mesmo falou que adorou, ela falou que adorou. Várias pessoas se posicionaram. E não só a Zendaya, até o próprio começaram a zoar. Então quem vai ser o pai da Ariel? Aí, gente, o pai do Chris lá, o Terry... O latreo das branquelas, tá, gente? Ele já se posicionou, falando que eu fosse o pai. Ai, gente, você imagina… Malhando assim. Malhando assim, com o tritão. Pá, pá, pá. Ai, eu adoraria, gente. Eu amaria, gente. E também tem a questão da Úrsula, né, gente. A Úrsula aí, uma das vilãs mais clássicas, né. O povo também começou a zoar. Gente, se a Ariel é branca e tem que ser branca, então vão ter que contratar uma atriz roxa pra fazer a Úrsula. Porque a Úrsula é de pele roxa. E aí, tá sendo cotada a Melissa… Melissa McCarthy. McCarthy. Maravilhosa, McCarthy. Eu adorei. Eu amo Melissa. Porém, gente, também tem a questão de que assim, a Úrsula, ela foi inspirada numa drag queen. Pra quem não sabe, você que acha que é a Disney… Você que acha, e a dos mimimi aí, gente, desse povo Bolsonaro? A personagem da Úrsula, gente, foi baseada numa drag queen chamada Divine. A Divine é a grande inspiração dela. Sim, se você coloca uma do lado da outra, elas são idênticas. A maquiagem da Úrsula, o jeito, né. Que é uma drag queen, gente. Então assim, se é pra ter representativa… Se é pra seguir a Rístula ou a Rístula do treco… Então eu quero também uma drag queen lá, o negócio. Porque ela foi a inspiração, caralho! Pois é. Mas aí a gente entende que tem a questão da caracterização. Por exemplo, o Will Smith no Aladdin, gente, ele é um gênio azul. Ele fica azul, porém na forma humana, ele fica negro. Que é aí o Will Smith mesmo, né. E algumas pessoas criticaram também, falaram Ah, como ele não vai ser azul, porque tem que ser azul, porque tem que ser azul. E ele foi azul, gente! Em momentos, ele também não era azul. E o filme foi incrível do mesmo jeito, gente. Mas eu sinto que o Will Smith tem uma aceitação maior. Por quê? Porque desde cedo, a gente engole o Will Smith na televisão. Tem o maluco no pedaço, o povo tá acostumado a ver. Então parece que quando as pessoas estão acostumadas, elas não sentem medo. Elas não sentem aquele preconceito. Mesmo que enraizado, não sei. Parece que até as pessoas que são racistas, elas assistem o Aladdin e não sentem aquele incômodo igual o da menina e da Ariel, gente. É porque, na verdade, a Ariel é a protagonista, né. E ela também é uma princesa, também. Que isso é questão de ser mulher também, né. E pra muitos marmanjos, porque a maioria que a gente vê aqui são caras adultos, barbados. Mas assim, pra eles tem que ser Ariel Branca, né. Eles têm que ser… Porque eles vão assistir o filme da princesa no cinema, eles querem que seja ela. E essa polêmica toda, gente, entrou ao ponto de que algumas pessoas começaram a levantar uma tag. Querendo que simplesmente a Ariel desistisse do papel, tá? É a falta do que fazer, se chama. Gente… Que nível chega o negócio? Ai, meu Deus do céu, gente, que gente idiota! Um monte de homem barbado, gente. Um homem… Pessoa grande, pessoa que nem consome esse tipo de conteúdo querendo que a menina não fizesse o papel, gente. Você acha que a Disney tá cagando pra esse povo? Ué, tá cagando, é rica, tá nem aí, foda-se esse povo aí. Vai ter sim, gente, aceita! Sem falar, gente, que assim, por mais que a gente leve assim… Ah, estão me levantando uma tag, não dá em nada… Um caso que aconteceu recentemente foi do 007, que o Idris Elba… Idris Elba, alguma coisa? Sim, acho que é. Esse ator aí, gente. O Idris Elba… Ele foi cotado pra viver o novo 007, né, ia ser o primeiro 007 negro, tá? E ele desistiu do papel, gente. Sim, de tantos comentários racistas que ele recebeu, gente. Ele simplesmente desistiu do papel, sendo que ele tava sendo mega cotado pra fazer uma coisa legal. Porque ele tem tempos de carreira. Seria uma coisa muito foda, mesmo porque o 007 é uma pessoa, é um personagem, sei lá, que sempre muda. Já teve velho, já teve novo… O que que tem tão negro, gente? Seria super legal, acho que seria uma maneira até de reformular o filme que já tá até cansativo também, né, caralho. Mas, gente, o cara simplesmente desistiu por causa dos comentários 2019. E as pessoas ainda ligam, se policiam e infernizam por causa de uma coisa dessa. Eu só sei, gente, que essa discussão toda chegou ao ponto de que algumas pessoas começaram a falar que a mídia estava querendo boicotar as pessoas ruivas. Olha só, gente! Pessoas brancas e ruivas, né, pra você ver. Sim, sim, as pessoas começaram a levantar. Porque vários outros personagens… A Estelar também, lá do Jovens Titãs, também que foi a matriz negra que foi interpretar. Então as pessoas começaram a falar não, eles estão querendo apagar a representatividade ruiva. Mas, gente, vamos ser sinceros, eu vou ser parando assim, pra analisar muito, assim. Sendo bem sincero com você mesmo, você olha pros lados quantos personagens negros existem, assim, com destaque no cinema. Temos o Pantera Negra, que foi um grande marco e tal. Mas antes disso… É todo elenco, né, todo elenco e tudo mais. A gente tem alguns, sim. Alguns, mas são muito poucos comparado à gama que a gente tem de heróis, de Batman, de Mulher Maravilha, de Flash. A gente, por exemplo, que é gay, a gente sente falta muito de personagens gays, assim. Que sejam personagens que a gente se inspire. Então, pra pessoas negras, também acredito que seja a mesma coisa de você ver e se encontrar como uma referência. Isso é muito legal. Eu achei incrível essa ideia da Disney, gente. Inclusive, eu até falei no podcast Filhos da Grada de Taubaté nos episódios há muito tempo atrás, eu meio que mencionei nossa, a Ariel poderia ser negra. Na hora, sim, parecia uma coisa muito absurda. Nunca aconteceria, mas aí, tá aí, aconteceu, né. Pra você ver como as pessoas estão ligadas nessa questão da representatividade. Já teve muito close errado, mas estão em busca da mudança. Então se uma indústria como a Disney, gente, já tá em busca dessa mudança você não é nada perto dela, se você tá com esse preconceito. Vai ter que engolir, gente. Vai ter boneca da Ariel Negra. Vai ter o filme, imagina, uma linha de produto. É uma nova era que se inicia na Disney, eu acho. Sim, é uma nova era que continua existindo paralelamente com a outra. Eu acho até meio estranho, porque esses caras assim, que reclamam são muitas vezes aqueles geeks que, pra mim, estão muito acostumados em universos paralelos dos quadrinhos, onde tem Homem-Aranha… Tem Homem-Aranha branco, tem Homem-Aranha mulher, tem Homem-Aranha negro. Porém, tem Homem-Aranha negro no cinema, né, gente. O desenho lá já mostrou um Homem-Aranha negro. Então por que não inserir também isso na Disney? Já que a história já foi mudada uma vez, já pode ser mudada de novo. E isso também, a cor da atriz, não vai interferir em nada. Nada, gente, nada. A única coisa que vai acontecer é melhorar aí a representatividade, pra aquilo que eu já falei aqui, vou repetir. Pra as crianças se enxergarem nas telas do cinema. Porque essas pessoas consomem, essas pessoas compram. E vai ter sim, gente! Inclusive, falando em Homem-Aranha o ator que faz Homem-Aranha, falou assim que ele não vai mais interpretar Homem-Aranha, porque ele quer a diversidade no filme do Homem-Aranha. Não é? Ele quer que tenha uma bicha. Imagina a Homem-Aranha, a bicha, gente. Seria incrível, sabe? Exatamente. E as pessoas também têm que entender que LGBT no cinema não precisa estar ligada com a imagem sexual. Então não é só porque ele tá ali que ele tem que namorar um cara. Ele tem que existir como um gay. Tipo, sei lá, deixar escapar que é viado. Mas não relacionar automaticamente a um relacionamento amoroso, sabe? Associar com um relacionamento amoroso. Tomara que a Ariel, essa nova Ariel, dê um pé na bunda nesse príncipe também. Faça igual a Rihanna e pá nele! Eu tô dizendo pra Elza ser sapatão mesmo. Tomara que você seja uma sapatoníssima. E lamba todas as bucetas. E é bom lembrar também, assim, que se você não quer ver Ariel Negro então vai ver milhões de outros filmes de sereia. Porque nos outros milhões de filmes de sereia… Porque o que não falta é princesa branca, meu Deus! Não, é sereia lá, tem que ele é aquamarine, aquele monte lá. É, axé, tudo da mesma bosta. E eu acho que o principal de tudo, gente, é que no fundo essas referências talvez nem atinjam tanto a gente assim mas atinjam mais as crianças, que são o foco disso tudo, né. Que são o foco, que são o público-alvo de um filme. E você acha que pra alguma criança faz diferença a cor da princesa? Porque como você pode ver nesse tweet aí que a gente pegou que eu achei muito representativo, muito legal as crianças nem se importam com a cor, as crianças só querem se ver só querem se fantasiar, só querem sonhar. E estão um pouco cagando pra cor das pessoas, né. Ai, que bonitinha a menininha Arielzinha, gente. Vai ter esse monte de aniversário de menina negra, de Ariel. E eu acho que também meninas brancas vão ver e também vão se inspirar da mesma forma, sem nenhum preconceito. E ó, posso te falar uma coisa? Eu tenho certeza que vai estourar de bilheteria, tá? Porque esse povo preconceituoso também fica curioso e vai lá ver. E quem sabe já não muda de ideia também. Porque vai ver que no fim não fez diferença nenhuma, gente. Sim, no fundo é. Vai ser um sucesso! Vai ser! Conte comigo pra tudo, Ariel! Conte tudo, hey, ó… Rihanna, pá! Qualquer coisa é rompompompom. Exatamente. A gente ainda vai chegar nesse livro um dia, sabe? Com bichinhos d'água. Pobreza pega!